Superior Tribunal de Justiça mantém indenização de 20 mil reais a passageiro após pane elétrica em trem de São Paulo. Na ação contra a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, o passageiro contou que após uma explosão causada por uma pane elétrica e a parada do trem entre duas estações, as portas abriram e, em meio ao tumulto, ele foi jogado para fora de uma altura de aproximadamente dois metros, machucando o quadril e sendo pisoteado por várias pessoas. A Companhia alegou que a situação foi causada por ato de vandalismo cometido por alguém que teria jogado um objeto na linha. Para a Companhia, o episódio configuraria fortuito externo, não podendo ser relacionado à sua atividade fim. Porém, o Tribunal de Justiça de São Paulo estabeleceu uma indenização de 20 mil reais por entender que a empresa falhou na obrigação de proporcionar segurança aos passageiros e a companhia recorreu ao STJ. Ao julgar o caso, a relatora-ministra Nancy Andrigui explicou que, além de o suposto ato de vandalismo não ter sido a única e exclusiva causa do abalo moral sofrido pelo passageiro, eventos inesperados, mas previsíveis como o rompimento de um cabo elétrico, estão inseridos nos fortuitos internos do serviço de transporte. A terceira turma aplicou, então, a teoria do risco criado, por concluir que o dano está inserido entre os riscos inerentes ao transporte ferroviário e manteve a indenização fixada por danos morais.